Oi, 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 oi Música Música A que me digavam, que te familia, a de querer não, eu juro de chavem A que a gente quedei na, eu juro de poira, o país se dá, fala em bom, querido Oh, lele, lele, oh, lele, 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 se arrependo com a família e a xa Oh, lele, lele, oh, lele, lele, oh, lele, lele, oh, lele, lele, se dá, querido Bravo, bravo Bravo, bravo Música Música Hayde, hayde, sale, irade kelleran, o dvaro, zevgo, balai dekere Ah, que amaro, fralda, ah, o halide, suje poira qualquer把它 Hadi lerem, lerem, lerem E aí? Fica aí 演, ''ou do placa'' Olha ela, olha ela Ai, vern, olha ela Ei, ei, ei Música 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 O carro é o dia, o carro, o carro Vai chorar, vai chorar E é estranho com gente a cantar e a cocotar E se ver esse, pra você ver Oh, 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 oh Sou a gente que lhe dá Puta idade, deixa aí Uhul Ajde, ajde, sorry Irra de que lhe Puta ro, seve, oh Ajde, geram Avela, oh, chavo Avela, inforim Puta ri, seve, dajam Letra, oh, oh, oh Avela, 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 avela Avela, avela Oh, avela, obley Oh, lelale, lelale Haydi, sorry Tekele, sevdaya Tekele, oh, lelale Lele, oh, lelale Hey, hey, hey Uhul A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.